A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 20 de maio, a igreja celebra a memória litúrgica de São Bernardino de Sena. Bernardino, ele nasceu de uma família nobre de Sena, de sobrenome Albserche, no dia 8 de setembro do ano de 380, na pequena aldeia de Massa Marítima, em Carrara. Quando tinha apenas três anos, ficou órfão de mãe. Depois, tendo ainda sete anos, seu pai faleceu. Por isso, ele foi criado por duas tias na cidade de Sena. Suas tias eram mulheres de fé e alimentaram no coração de Bernardino a devoção à Virgem Maria e a Jesus Cristo. Depois de estudar na Universidade de Sena, formou-se aos 22 anos, abandonou a vida mundana e ingressou na Ordem de São Francisco, cujas regras abraçou de forma entusiasmada e fiel, apoiando o movimento chamado Observância, que se firmava entre os franciscanos no rigor da prática da pobreza. Ele vivia por São Francisco de Assis. Acabou sendo eleito vigário-geral de todos os conventos dos franciscanos da Observância. Aos 35 anos de idade, começou o apostolado de pregação, exercido até a sua morte, e foi o mais brilhante de sua época. Ele viajou por toda a Itália, ensinando o Evangelho com seus discursos, sendo taquigrafados por um discípulo com um método inventado por ele. E o seu legado nos chegou integralmente e o seu estilo rápido, bem acessível, leve e contundente. Se manteve atual até os nossos dias. Os temas frequentes, sobre a caridade, humildade, concórdia e justiça, traziam palavras duríssimas para todos aqueles que renegam a Deus por uma cabeça de alho e pelas feras de garras cumpridas que roem os ossos dos pobres. Naquela época, a Europa vivia grandes calamidades, como a peste e as divisões das facções políticas e religiosas, que provocavam morte e destruição. Por onde passava Bernardino, ele restituía a paz com a sua pregação insuperável, ardente, empolgante, até mesmo usando de recursos dramáticos, como as fogueiras, onde queimava livros impróprios, e isso em praça pública. Além disso, como era grande devoto de Jesus e pregador da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus e à Eucaristia, ele costumava carregar uma pequena imagem da hóstia consagrada, com raios e no centro o monograma JHS, que significa Jesus, Homem e Salvador, entalhadas num quadro de madeira, que oferecia para ser beijado pelos fiéis após discursar, que o santo ajudou a popularizar como símbolo da Eucaristia. E as pregações e penitências constantes, a fraca alimentação e pouco repouso, enfraqueciam cada vez mais o seu físico já envelhecido, mas ele nunca parava. Aos 64 anos de idade, Bernardino morreu no convento de Áquila, no dia 20 de maio de 1444. Assim, ele parou de pregar. Tamanha foi a impressão causada por essa vida fiel a Deus, que apenas seis anos depois, em 1450, ele foi canonizado. São Bernardino de Sena é o patrono dos publicitários italianos e também de todo o mundo. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.